SESI apresenta Presente na Vida da Gente O setor da construção civil gera um impacto ambiental muito grande pelo desperdício que vai gerar resíduos. O programa Entulho Bom surgiu dentro da Nuno Lourenge dentro da necessidade do planejamento estratégico da empresa em atender a demanda de sustentabilidade com a redução e destinação correta dos resíduos de construção. É muito fácil. Nós mesmos podemos separar. E olha o que nós fazemos aqui. O que eu aprendi aqui, eu levei para a minha casa. É bom para a natureza e é bom para todo mundo. Os principais resultados do projeto foi a empresa passar a pensar com uma cabeça de não geração de resíduos. Isso envolveu desde a parte de projetos até a reutilização desses resíduos nos canteiros de obra. O SESI tem um programa chamado Prêmio SESI Qualidade no Trabalho. Então a Lourenge usa o SESI para medir o que nós temos. E é muito importante quando a gente pega o resultado desse programa que o SESI veio e mediu e vem com o nosso certificado, com o nosso troféu de primeiro colocado. Esse reconhecimento vem consagrar todas as pessoas envolvidas, principalmente os operários no dia a dia do trabalho. O SESI vem somando com a gente. O empresário de sucesso, ele tem que usar o SESI. SESI, presente na vida da gente.